Em ilusão à Semana de Enfermagem, dos dias 12 ao dia 20 de maio, o CISA está realizando um evento em comemoração às enfermeiras, assistentes sociais e também técnicos de enfermagem. E eu falo agora com o coordenador aqui do CISA, o seu Nilson Manduca. Como está sendo realizado esse evento? Muitos profissionais aqui envolvidos? Então, nós estamos fazendo essa semana a pedido do nosso presidente, o Cardoso, prefeito de Alto Pequiri, presidente do consórcio. E nós temos um programa de humanização e também de capacitação permanente com os servidores aqui do CISA. E essa semana, mais voltada ao enfermeiro e ao assistente social, nós estamos desde segunda-feira fazendo eventos, motivando esses profissionais. E hoje nós estamos encerrando com essa atividade de sorteio, porque nós privamos muito os nossos colegas de trabalho. É um incentivo para eles? É sempre um incentivo e uma motivação, porque sem esses profissionais a gente não consegue tocar o serviço. Então, a gente vê como fundamental o trabalho da enfermagem na área da saúde. E são profissionais aqui de várias instituições de Morema? Esses profissionais que nós estamos trabalhando especificamente são os funcionários do CISA, que atendem toda a população que venham da região para assistência especializada aqui no CISA pela manhã. A palestrante foi a enfermeira do Hospital Norospar, Nancy Virginia Custer de Paula. Participaram do evento profissionais do CISA, que também foram recepcionados com café da manhã e avaliação corporal. Além disso, presentes e brindes foram sorteados. É um momento importante, né, de que a gente se sente valorizada, lembrada do nosso trabalho, do dia a dia, que não é fácil. E que a gente vai receber aqui, né, a gente vai receber um café da manhã e avaliação corporal, que é importante também para a gente se cuidar, né. E também alguns brindes presentes? Sim, vai ter brindes também, sorteio de brindes para nós. Música